As horas voaram, não me toquei O ônibus passou, não peguei Será que sozinho na calçada vou conhecer aquele alguém? Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme Eu saio, saio danário As horas voaram, não acordei A conta venceu e não paguei Você me xingou e eu aceitei Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme Eu saio, saio danário Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme Eu saio, saio danário Eu saio, saio danário Agora com todo, já não reconheço Tô vendo muita gente, mas ouvindo só texto Me dá essa taça, a bebida acabou Tá na hora de ir embora, você vacilou Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme Eu saio, saio danário Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo Compro caso, faço um filme ou saio Saio da Mário, saio da Mário Saio da Mário